tem uma certa frequência recomendada para treinar os profissionais como o treino de tiro treino de tiro, por exemplo então, na verdade cada grupo também, Tênis eu fui reparando, né, cada grupamento cada conjunto de profissionais tem uma visão, então quem teve a formação militar tem uma visão quem tem formação civil então, na nossa área de segurança privada vou só focar a segurança privada agora, tá depende muito do gestor do tomador de decisão então, quando eu falo gestor, o responsável por treinamento e a formação que ele teve no passado ele entende que aquele profissional precisa ser treinado com tal frequência e aí ele tenta expor isso dentro do projeto do contrato e apresentar para a firma, então também depende do cliente final nós estamos falando de uma refinaria nós estamos falando de um supermercado nós estamos falando de um banco nós estamos falando de uma mina de diamantes tem segurança mina de diamante então, qual é? é mina de ouro, né? temos um cliente com muito carinho muito grande que é uma mineradora onde o desafio deles ali é que o produto é ouro diamante então eu tenho que fazer a segurança interna e externa tá certo? então tem esses dois viés e o MDI é fundamental nesse processo então, a frequência recomendada não existe diretamente vai depender muito da força então, a Polícia Federal tem uma visão a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem outra a Polícia Militar do Estado do Rio a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo tem outra então, parece que tem um consenso ali mas não é não existe uma cartilha dizendo ah, precisa ser treinado com tal frequência eu sempre uso também um exemplo da Austrália, né? uma vez eu conversei com uma pessoa um policial da Austrália ele falava que lá ele tinha que dar 5 mil tiros por ano eu falei 5 mil tiros? é todo policial lá na Austrália dá 5 mil tiros não sei se ele estava brincando mas eu até falei nossa, que triste o segurança privado ele anualmente, né? aquele que anda armado não tem uma regra específica dizendo olha ele tem que anualmente dar vai no contrato o contrato da empresa muitas vezes principalmente embaixadas, né? também tem segurança privada, né? fazendo o acompanhamento ou o VIP, né? very important people, né? então o segurança VIP ali eles tem uma dinâmica onde você tem essa frequência e aí você perguntou do tiro então cada um tem esse processo agora eu posso te garantir sobre o AMD e Ida o AMD e Ida não tem regra nenhuma não tem eu sonho um dia que o contrato do Banco do Brasil Segurança do Banco do Brasil é um dos Caixa Econômica Federal são os dois maiores contratos de segurança privada do país não vou falar do Petrobras essas coisas vou falar só dos bancos eu queria que eles colocassem lá olha lá treinamento de um AMD Ida tantas horas entendeu? esse contrato poderia ser destacado nesse sentido então o AMD Ida que é o que nós estamos falando mais nessa live sem dúvida é um treinamento contínuo é um treinamento inclusive onde a gente usa o processo de micro learning opa micro learning o que que é isso? é ao invés de dar uma aula de quatro horas seguidas na segunda-feira de manhã lembra? das oito ao meio-dia você pegar e promover pequenas inserções de conhecimento ao longo da semana então 15 minutos por dia por exemplo 10 minutos por dia já foi feito estudo onde foi comprovado que o conhecimento passado em micro learning é mais eficiente mais efetivo mais eficaz do que um conhecimento passado numa única vez por quê? porque aquilo é revisitado o ser humano acaba opa 15 minutos ali a preeleção que é a famosa preeleção né Teanis quando você tá com uma equipe você chega lá e vamos fazer a preeleção é 10 minutos você sabe que o seu líder bota todo mundo pra cima repassa todos os itens e aí você entra lá na viatura o pessoal que faz muito forte isso Polícia Militar do Estado de São Paulo apresenta muito isso faz a preeleção passa as instruções ali revisita alguns conhecimentos e tem feito eu fiquei sabendo isso pelo colega nosso lá da PM de São Paulo que eles têm trabalhado num dos batalhões esse processo isso já um ano atrás espero que tenha vingado que ao invés de passar a preeleção completa foram fazendo fatiado mas é micro learning 10 a 15 minutos de preeleção um dia sim um dia não é muito melhor do que 4 horas seguidas pensem nisso é o ser humano o ser humano ele com certeza vai aprimorar aquele conhecimento vai absorver aquele conhecimento se ele ver mais vezes ao longo dos dias do que só vi na segunda e depois nunca mais vou ver e é óbvio que passou 2, 3 semanas lembra quando de aprendizado do Edgar Dale vai se perder aquele assunto vai nessa linha muito bom entende aí pessoal ele não disse que aquele de 4 horas está dispensado veja é aquele mais e se o Edgar de 4 horas você pode picotar esse treinamento e fazer mais dias aí você vai falar mas é mais difícil é mais difícil por isso que existe um negócio chamado tecnologia educacional tecnologia não dá pra fazer numa planilha do Excel não dá pra fazer numa planilha de papel sabe aquele planilhado canetinha você não tem como fazer isso pra 500 pessoas imagina pra 5 mil como é que você vai controlar isso como é que você vai saber quem está quem fez quem foi avaliado por isso a tecnologia educacional ela veio ela não veio pra fazer só EAD ela veio pra fazer gestão da jornada do profissional né do nosso colaborador é pra isso que a tecnologia serve pra você acompanhar 5 mil pessoas e fazer algo que é super importante que é personalização do aprendizado Teanes vai mudar quando a gente personalizar o aprendizado para os nossos profissionais de segurança é o cálice é o santo graal da tecnologia educacional é trabalhar os conceitos personalizando direcionando as atividades para especificamente pra cada pessoa e aí você tem a trilha de aprendizado então o que que é uma trilha de aprendizado a grande maioria da área de gestão de pessoas de treinamento dentro das empresas de segurança não fazem trilha educacional perdão trilha de aprendizado que é uma sequência de atividades individualizada pra cada pessoa mas aí eles vão dizer professor eles falam assim professor mas não dá pra fazer eu tenho 60 mil funcionários aqui é que bom então você pode praticar a tecnologia educacional na sua plenitude que é a personalização do aprendizado por meio dessas plataformas então conforme a atividade que ele faz aí você faz um diagnóstico você analisa o desempenho da pessoa naquele processo e aí a próxima atividade que ele vai fazer depende do desempenho dele da anterior ficou claro isso pra vocês então não é igual pra todo mundo não é nível que nem videogame nível 1 nível 2 nível 3 você vai fazendo lá o videogame e vai passando de nível não é isso se eu estou fazendo o TN está fazendo conforme meu desempenho no exercício eu vou pra um próximo exercício que pode ser diferente do que o TN está fazendo porque ele teve um desempenho às vezes melhor e aí falando de desempenho a gente sempre usa quatro qualificado moderado requer melhorias e requalificado exemplo citei lá os nomes né então o que que acontece qualificado ah nunca use o termo apto só aprendi na vida a insegurança privada pública não usa o termo apto pra esse tipo de modelagem né de sistemas de avaliação de qualidade né da competência do profissional apto é muito mais complexo é um termo muito mais complexo então qualificado né qualificado moderado requer melhorias requalificado vamos dizer que eu fiz um exercício e tirei moderado e o Tênis fez o exercício inicial também que nós fizemos e ele foi qualificado então ele vai pra um próximo exercício que é diferente do meu eu monto uma trilha de aprendizado e isso só via sistema não dá pra fazer isso na planilha de papel pessoal imagina mil pessoas eu acompanhando a trilha de aprendizado de mil pessoas vou ficar louco então perceba personalização do aprendizado então uma das possíveis direcionamentos pra melhoria né dos profissionais de segurança pública privada é personalizar o aprendizado não dá mais pra colocar 50 profissionais numa sala explicar pra todo mundo achar que os 50 vão entender direitinho o que a gente passou não vão entender vão entender de modo diferente então eu faço votos que quem sabe eu sei que é difícil as mudanças de regras depende muito como eu disse da polícia federal etc mas as academias de formação de vigilante pra elas aprimorarem também os modelos né faz-se jusque quem faz a gestão de todo esse processo no caso da polícia federal atualmente ela compreenda que poxa preciso aprimorar preciso trazer tecnologia para a formação desses profissionais eu tenho que trazer tecnologia educacional e não mais formar como eu formava 25 anos atrás escolas tradicionais enfim com conceitos e metodologias antigas que inclusive não são andragógicas então parte também dos decisores a escolha de melhorar essa formação né então não é só uma decisão pontual óbvio que pro aluno afinal das contas eu já entrevistei vários eles falavam assim professor alguns que me chamavam de doutor né doutor é porque a gente quer a carteirinha só a gente só precisa da carteirinha para trabalhar daí você pergunta mas se você for exposto a uma situação de risco de morte e aí a carteirinha vai te ajudar na hora a gente vê Deus protege perfeito portanto é fé na hora a gente vê Deus protege isso aí vai falar isso para o número de profissionais e transportadora de valores que tiveram problemas aí graves porque lá não é um assaltozinho simples lá eles explodem as pessoas entendeu eles atiram de metralhadora e aí não tem jeito Deus ajuda mas de tiro de metralhadora precisa ter muita fé então percebam o desafio então também precisa partir do pressuposto que aquele profissional sabe que aquilo que ele está aprendendo vai ajudar ele a sobreviver no emprego dele porque é um emprego de risco meu Deus segurança emprego de risco policial emprego de risco enfim nessa linha aí de raciocínio em termos o 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